Johnny, Oshiro que vira Hiro no mundo da ginástica, iniciando portanto aí no cavalo. Aí fez o Mikulaki também, a tesoura com pirueta de uma ponta a outra, fez outra tesoura com pirueta, voltou para a alça, está fazendo a sequência flop em cima da alça, foi para outra alça, fez a sequência combinada com russa, muito boa a saída até agora, vai para o transporte, Maguerci Vado muito bom, foi para a saída, gravou a saída.